Eu tentei te ligar Sozinho na multidão, eu aguento em São Paulo Não me convidou pra festa, eu aguento em São Paulo Bem-vindo no coração, eu aguento em São Paulo Você é feliz, eu tenho pressa Com uma ligação decide Em movidos nesse crime, por prazer Olha, sei, eu não sou santo Só queria estar com você Sozinho na multidão Foi o amor de São Paulo Não me convidou pra festa Foi o amor de São Paulo Eu tentei te ligar Querido no coração Foi o amor de São Paulo Ser feliz, eu tenho pressa Ser feliz, eu tenho pressa Foi o amor de São Paulo Tão feliz com seus amigos, não gostei Eu te proponho, eu já de secreto a casa dos meus sonhos Eu sou uma atriz do meu lugar Raiz onde você poderia nadar Sem lenda, sem venda, eu pensei te levar Eu acompanho uma trilha Te ponho no trilho Não te pego, te faço um filho Te daria o céu, meu bem Se você merecesse Noite dessa, dia desses Assiste o vosso de outono Posso ser seu macho e ser seu dono Posso ser o que você quiser Vai na costa, eu sou Kevin Costner A gente nem aí é vida zoar pra fugir Coração do seu malandro não aguenta Então pelo amor, nem tenta morô Quem? Eu? Cidade Águas espaiadas Coro Morito João Dias Sozinho na multidão Vou à noite, São Paulo Não me convidou pra festa Vou à noite, São Paulo Perido no coração Vou à noite, São Paulo Ser feliz é o que eu tenho no coração Me divir Tão feliz com seus amigos Se não gostei Virem só E eu com meu rapor Virem só Sei que eu estou Dou pra festa Riviera Já Você está Virem só